Música 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 Um D! Meu Deus! Saudações Netwebáticas Estamos aqui Estivemos aqui a fazer então um treino de remate Eu optei por simular e não me dei bem Tivemos um D! Ok, se calhar se jogasse também esta sessão de treino Não tinha corrido melhor Mas vamos então esperar Que seja agora um jogo e que nós conseguimos Dar então o nosso ar de graça Ao Mourinho e a toda a gente Que nos chama, ui vamos ter o Wes Brown Ok, vamos então para um jogo vai ser Espetacular, pessoal, não se esqueçam Então de subscrever as minhas redes sociais Sobretudo aqui o canal do Youtube A Twitch, o Instagram, etc, etc Vamos controlar a equipa desta vez E já temos Mais que 260 mil Aqui está no Como eu estava a dizer Sigam então as redes sociais E a gente vê-se por lá, ok? E vamos então continuar com este gameplay de FIFA 17 Ui! Sapatilhas! Prateadas! Aí está, portanto está tudo aí a gente a entrar Vamos então começar aqui o patopé de saída Muito bem, Hunter Com a bolinha, ah, perdi a bolinha Já perdemos a bola Que é sempre bom Ok, vamos lá então Passar-se um chute mais para cima Que é o tipo de performance Que nós esperamos Que os indivíduos Terem que fazer esta formação funcionar Sim, eu quero dizer Você pode, a primeira vez Olha só Mas isso depende Da atitude dos jogadores Outro Agora, vamos lá Vamos lá Vamos lá Um time agora Para você Para o West Bromwich Albion Um ataque Não estava a complicar Estava a tentar ganhar A minha posição Para encontrar Atacar-se Para esta formação Bem, se eles possam Criar-se através da parte Vamos esperar e ver Eu só acho que Hoje Esses dois homens no meio Estão a ser Impostos Para o espaço Para que eles Estão a chegar ao lado Para que eles Estão a chance De atacar Valencia Estão a posse Não sei aqui uma situação Atenção Ixi Tiraram uma bola mesmo Tocar a bolinha Estão a impedir Praticamente E apenas bem O caminho Parece muito encorajoso Tem mais gente Aqui em meio Campo Ele Vem 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 Tem algum potencial Neste movimento Boa 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 Hunter Hunter Acabou feedback Hover E Que bom Esforço Ele é um grande grande remato Ele vai fazer muito Estas situações Seguir pela lateral E jutar Ao guarda-redes Esta vez não correu da melhor forma Mas estamos a ver se Isto vai melhorar Porque vamos ter ganho É jogo Vão notar outra vez Ele vai fazer o passo Muito bem Atenção bem aqui Aqui fica a bola. A bola aperte-se nas mãos do guarda-rede do adversário. Do Foster ou do Olsen, ou como é que ele chama. Vamos lançar aqui para cima. Atenção a Ibra. Atenção. Fica com a bola aqui. Nós temos que ficar com a posição da bola aqui. Vá lá. Não vai dar em nada. Grande centro, mas não deu em nada. Está a tentar ir aqui pelas laterais. Nós não vamos deixar. E a bola é nossa. A bola é nossa. A sair pela linha lateral, mas não é nossa. Está a tentar fazê-la um toque mais rápido. Não tive grande sucesso no que fiz, ou que tentei fazer. Muito bons passos. Este time está passando a bola maravilhamente. Vá lá, vá lá. Isso. Vá lá agora. Ibrahimovic. Ele está procurando encontrar o Memphis Depay aqui com um longo passe. A bola é nossa. Acaba a primeira parte, ainda não marcámos. Mas... Se calhar o Hunter vai resolver a situação certo. Ui. Isto não está a correr assim tão bom como eu esperava. Vamos então voltar ao jogo. Go for movements. Isso. É bom o seu árbitro. Tá bom! Grande passo este. Aqui está agora. Grande desmarcação aqui do Hunter. Gostava de saber que passo foi aquele, mas ele consegue aliviar então para as linhas laterais. Aqui sim, pode acontecer qualquer coisa. Não acontece nada, atenção ao tempo. Vou tentar aqui marcar. Gol! Falhou meu! Como é que isto é possível? Oportunidade desperdiçada. Estavam em frente à baliza. Como é que ele é capaz de falhar isto? Pois. Precisa atenção. E atenção. Bora, 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 bora. Que raio de passe. Que raio de passe. Que raio de passe. Atenção. Atenção. Grande defesa. Grande defesa agora. Grande defesa agora. Há aqui uma situação de grande perigo para o Manchester United. Grande defesa agora. Grande defesa mesmo. Vocês estão-me a ver às escuras? Vai dar fixe. Saímos. Vai entrar o Runa. E não estamos a dar uma para caixa. Vamos entrar o Kipokus. E vai acabar então o jogo. Certamente. Simular o resto do Contros. Virar o resto do Contros. Simular o resto do Contros. Espero eu que tenhamos ganho. Não. Empatámos. Este jogo não correu da melhor forma. Portanto, também estamos já a ter muitos jogos bons. Não é? Em que sim. Queremos a estrela basicamente. E acontece que este não fomos então a melhor das escolhas. Mas pronto. As coisas também estão a avançar bem. Não sei se continuamos em primeiro ou não. Vamos saber como é que isto se prossegue. Ok. Vamos tomar-se um jogo. Mas isto fica já para o próximo episódio. Portanto. Espero que tenham gostado. Aliás. Eu não gostei. E vocês se calhar também não. Foi um jogo muito entediante. Este jogo foi muito além. Muito distribuído. Muitas faltas. Muito meio campo. Muita luta. Além das entradas das áreas. E não conseguimos marcar nenhum. E eles também não. Tenham resultado no empate. Certo? Eu espero que deem um toquezinho. Um sininho. Para receberem mais conteúdo. Que subscrevam o canal. Que comentem. Que partilhem com os vossos amigos. Tchau. Tchau. Tchau.